Ae pessoal, aquele Krust Burger e olha só, o bar do Moa, aquela Doof Beer, cerveja do Simpson, e é o bar do Moa aqui, e aqui é o bar do Moa, olha aqui, bar do Moa aqui, olha onde tomar aqui onde os Simpsons tomam uma, legal né? E dá pra tomar, dá pra comer aquelas rosquinhas deles, vou pegar a cerveja deles, vou pegar a breja deles lá, a Doof lá, pra gente tomar uma, aí pessoal, a rosquinha do Simpson, a galera tá esperando aqui ó, pra pegar as roscas do Simpson, olha aqui ó, rosca original, do Simpson, original aí aqui ó, pra comer ó, tá aí pra comer, Olha o tubarão do outro lado lá, olha o tubarão do outro lado lá Muito legal né, tá no pôr do sol aqui já, tá baixando o sol, e aqui é Springfield, terrinha do Simpson Tá, e vamos lá, vamos lá buscar a Beer né, a Beer do Simpson, aquela Duffy lá, vamos pegar uma Beer do Simpson aqui, a Duffy, deixa eu ver aqui, tem a, aqui não tem, eu quero enlatada, deixa eu achar a enlatada deles aqui ó, deixa eu achar aqui ó, tem enlatada deles aqui ó, deixa eu ver aqui ó, a Duffy Beer Pronto, pronto, achei a famosa, ó, Energy Drink, cara, é energético aqui tem né, do Simpson, mas eu vou tomar cara, vou tomar aqui essa, esse energético aqui, a Duffy, muito massa e pessoal Seis dólares pessoal, seis dólares Seis dólares Vamos ver se é bom esse negócio aí Vamos ver se é bom aqui ó, tem até uma lojinha aqui ó, do Simpson, que vende todos os paradinhas deles aí Olha que legal Valeu, thank you Valeu, thank you, essa foi foda Vamos provar aqui Vamos provar esse presta ou não, esse negócio O energético, ó, do Simpson Ele é meio ó, ele é laranjado Delícia, hein É um energéticozinho gostosinho Essa bebida dos Simpsons Show de bola Aí ó, tem a Tem tudo aqui, eles vendem tudo né Tem a bebida, tem os souvenirs Show Tomei a O energético aqui, a Duffy A bebida do Dos Simpsons aí ó Aí pessoal, tomei a bebida dos Simpsons Aqui no bar, na frente do bar do Moro, hein E vou entrar lá, vou lá, vou entrar lá tomando a bebida dos Simpsons Tá Vamos entrar lá no bar do Moro E vou sentar e tomar a bebida dos Simpsons E aí cara, que top Aqui ó No bar do Moro Tomando a bebida dos Simpsons Pessoal Entra aí no canal Inscreva-se aí Fazendo uns videozinhos diferentes Pra galera tá comigo aí no rolê Aí na Na Disney, Universal E Picote e tudo mais aí Em Orlando Tamo junto aí Tá Fez o treinamento aqui Tô aproveitando e dando Um giro por aqui Tá E tô aqui no bar do Moro Aproveita aí pessoal Inscreva-se no canal E tamo junto Um abraço e até a próxima E aí